Esse é o tipo de método que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é só copiar e folar, é fácil de fazer, paga em dólar e eu vou te mostrar ele a partir de agora, na primeira plataforma que a gente vai entrar, que é essa daqui, a Digistore24.com O que é a Digistore? A Digistore é uma plataforma, um marketplace de infoprodutos, tem produto físico também, onde você vai se afiliar de graça, sem precisar pedir autorização, sem nada disso, paga ótimas comissões em dólar, que é o mais legal e você vai fazer aqui só o seu login, super tranquilo, se cadastrar lá, botar seu e-mail, criar um nome de usuário, senha, pá, pá, pá e vai entrar caindo nesta página aqui, que é o seu dashboard, o seu painel de controle principal. Caiu aqui, a gente vem aqui em Marketplace, que é onde estão todas as ofertas, as ofertas que a gente vai usar. Então tá aqui, ó, All Offers of the, tá aqui, All Offers para os, todas as ofertas para os afiliados. Aqui, lá do esquerdo, você pode ver que tem, assim, diversas categorias e a gente vai usar aqui, nessa, nesse método aqui, essa categoria aqui. Mas antes de entrar no método, eu queria falar o seguinte, antes que perguntem, ah, mas é para fazer inglês? Eu sempre falo, dá para fazer inglês, dá para fazer em português, mas nesse método especificamente, a gente tem que fazer em inglês porque a oferta é em inglês, a gente vai fazer para o mundo todo, a gente vai fazer para o mercado americano, vai ganhar em dólar, mas não se preocupe, não esquente a cabeça, que você não precisa falar, ler ou compreender inglês, porque tudo vou deixar mastigadinho para vocês. Se por acaso você tiver alguma dúvida, vem aqui, clica com o botão direito, traduz ou usa o Google Tradutor. Combinado? Então tá jóia. Então a gente vai usar aqui, essa categoria aqui para esse vídeo, mas você pode usar outra categoria, outro produto, esse método serve para todos. Então vem aqui, Photography, né, Fotografia e Vídeo, Motion. Então esse primeiro produto aqui, ele está bombando, por isso que a gente vai usar muita gente querendo aprender como gravar, como filmar com o smartphone, com o celular, de maneira profissional, editar de maneira profissional, como postar corretamente nas mídias sociais, nas redes sociais, como usar os periféricos, as lentes, como usar o gimbal, né, aquele lance que você coloca aqui e ele estabiliza a imagem, enfim. É um curso super completo, tá bombando e ele paga 50% de comissão. E aqui, né, a comissão tá aqui em média 63 dólares, mas ele tem uma coisa peculiar e que é muito importante nesse método. Ele tem um desconto que ele oferece para o afiliado, que é o seguinte, o afiliado vai mostrar a oferta, o produto, e mostra um desconto de em torno de 50 dólares. Então o produto custa 197 dólares e a pessoa que comprar no seu link vai comprar por 147 dólares. Então ela vai ter aí um desconto de 50 dólares, que é muito bom. E a sua comissão é de 73 dólares. Aqui, ó, tá vendo? Comissão, 73 dólares. Vamos ver quanto tá o dólar, ó, 73 dólares, 357, de 357 reais. O dólar pode subir, passar de 360 reais, uma única conversão, uma única venda. Muito bacana. Então eu vou voltar aqui, aqui eu vou colocar, ó, Promote Now. Então você vem aqui, ó, clicou, tá aqui o seu link já de afiliado. Se você clicar aqui, ele já copia. Então vocês viram que é muito tranquilo promover um produto sem ter que dar explicação, sem nada disso. Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui na página de vendas do produto para dar uma olhada. Ó, a página é muito legal, muito profissional, bacana. Tem um vídeo aqui que é muito bem produzido. É muito legal, o vídeo, assim, é muito, assim, top pra caramba. Aqui você vê que ele tem mais de 270 tutoriais, tem um monte de coisa. E a gente vai precisar de elementos para a gente divulgar o produto e a nossa oferta, o nosso desconto que vai fazer com que a nossa conversão aumente. E o que a gente vai fazer? Eu vou dar duas opções para você. A primeira é para quem não quer aparecer e ir para uma coisa mais, para o iniciante mesmo, mais fácil, que é baixar este vídeo aqui da própria página de vendas e colocar uma cartela. A gente vai lá no editor, não se preocupe que eu vou mostrar tudo certinho. Vai no editor, põe o vídeo e põe uma cartela no final com a chamada para a ação do nosso desconto de 50 dólares e também um letreiro no meio do vídeo falando, olha, tem um desconto de 50 dólares com link na descrição do vídeo e tal. Esse é o jeito mais fácil para quem não quer aparecer e para o iniciante. Tem uma segunda forma que é você gravar a tela, como eu estou fazendo aqui, você vai aparecer pequenininho, como eu estou aparecendo aqui, e gravar você falando sobre o produto. Vem aqui falando, olha, descobri um produto muito legal, profissional, ele é incrível, ele é completo, ele tem mais de 270 tutoriais, ele tem 24 horas de conteúdo, ele tem um monte de coisa para você downloadar, tem comunidade, não sei o que, tal, tal, tal. Você vai falando e vai passando e no final você fala assim, e eu consegui um desconto de 50 dólares e tal, que está aqui embaixo na descrição, boba. Essa é a segunda maneira, aí você apareceria e você gravaria este vídeo. E eu vou explicar já como é que faz isso. Calma, não se preocupa, eu só estou falando agora no início que tem duas opções. Então a primeira opção, que é baixar este vídeo, a gente não consegue baixar este vídeo diretamente aqui da página. Então eu vou mostrar um truquezinho para vocês, que é uma extensão, uma extensão do Google Chrome. Aí sim tem que ser no Google Chrome. A gente vem aqui no Google, uma aba normal do Google, e coloca aqui, CocoCuts. Vem aqui, pesquisa. O primeiro link que vai aparecer, você já entra, que é o da loja de extensões do próprio Google Chrome. Já vai abrir nessa extensão, está aqui, vídeo download, CocoCut, tem esse coqueirinho aqui. O meu está aparecendo o remover, porque eu já tenho. Senão vai ser instalar, você vai clicar aqui. E depois que instalar, você vem nessa pecinha de quebra-cabeça aqui, vai procurar o CocoCut. Aqui, deixa eu ver, onde ele está? Ele está aqui. Está vendo esse alfinetinho azulzinho aqui? Ele está ativado, o seu vai estar assim, branquinho. Você ativa ele para quê? Para que ele apareça aqui na barra, onde tem todas as extensões que estão instaladas no seu Chrome. Então está aqui o coqueirinho. Então está aqui o vídeo, a gente vai fazer o quê? Você pode até dar um playzinho e tal. A gente vem aqui e aperta aqui, cadê o coqueirinho? E aperta aqui o coqueirinho, está vendo? Já tem aqui, que eu tentei baixar várias vezes, para testar. E aqui, se você for fazer na primeira vez, você vai clicar aqui, Face Download. Force Download, desculpe. E aqui, quando você fizer a primeira vez, ele vai aparecer para você que ele já está baixando. Pode ser que apareça para você a opção Recording Mode. Ou seja, ele vai gravar a tela, só o vídeo, automaticamente, do começo ao fim. E você não precisa fazer nada, depois você só baixa ele. Aqui ele já está baixando automaticamente, aqui o vídeo. Então, beleza. Eu vou fechar porque eu já baixei para ganhar tempo. E eu vou mostrar o vídeo já que eu baixei. Já está aqui no meu desktop. Ele está aqui. See you on tissue, great looking. Certinho. Resolução bacana. Está tudo certo. Baixei por essa extensão. Só instalar a extensão e baixar. Temos o vídeo aqui baixado. E aí a gente pode ir direto lá para o editor, que seria, nesse caso, o nosso conhecido aqui, Clipchamp. O Clipchamp é um editor da Microsoft, grátis, online. Tem tudo o que você precisa na versão grátis. Você não precisa pagar nada, porque não tem nada que não tenha aqui que você vai precisar. Aí você vem e faz um login, ou cria um login, a sua conta aqui, com o seu e-mail e tal. Eu vou criar com o meu e já volto. Pronto. Já fiz o login, já estou aqui. Você vai cair nessa tela aqui. E o que a gente vai fazer antes? Eu vou explicar para vocês aquela história de você gravar a segunda opção. Você pode aparecer lá e gravar um vídeo correndo a página de vendas, falando pouca coisa ali sobre o produto. Um vídeo de um minutinho, dois no máximo. E no final falando, olha, eu consegui um desconto de 50 dólares e tal. Mas você vai gravar em português? Mas não é para os Estados Unidos? Não é em inglês? Sim. E você não precisa falar em inglês. A gente vai usar aí inteligência artificial, tecnologia. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma é o HeyGen, uma plataforma que muita gente conhece, está mostrando vídeo aí. No mesmo vídeo, a pessoa falando vários idiomas, perfeito, né? O sink da boca, tudo certinho. Mas eu tentei lá usar a parte grátis. Pode fazer um vídeo. E você cai numa fila, na versão grátis, eu caí numa fila de 35 mil pessoas. Não sei quanto isso ia durar de espera, então ia desistir. Além do que, a plataforma na versão paga é muito cara. Então, o que a gente vai usar e que vai dar um resultado muito bom para a gente? Que é o Eleven Labs. Eleven Labs é uma ferramenta que a gente sempre recomenda. Muita gente já conhece, vou até entrar aqui. Bom, eu entrei aqui no meu e muita gente já conhece. Ele tem aquelas vozes virtuais perfeitas, ótimas em português, legal. Dá para você usar grátis. Ele te dá 10 mil caracteres para você usar aí. Tranquilo, dá para fazer bastante coisa. Mas o interessante dele é isso aqui, que ele acabou de lançar, que é a dublagem de vídeos. Então, eu vou clicar aqui em cima nessa faixinha. Está vendo? Já fiz aqui dois até, onde eu fiz o quê? Vou só mostrar como é que é. Aqui, ó, Create New Dub, né? Aí você vem aqui e põe o nome do seu arquivo. Aqui ele vai detectar o idioma do seu vídeo, mas você pode dar uma forcinha nele e colocar aqui em português. Cadê? Aqui, ó, português. E a língua que você quer que ele duble você. No caso, inglês, aqui você clica e sobe o seu vídeo. Eu já fiz isso para mostrar para vocês. Só um detalhe. Como eu estava gravando, quando eu fiz o vídeo, eu estava gravando um monte de coisa na minha máquina e ela estava sobrecarregada, a minha imagem da câmera ficou dando uns atrasozinhos, sabe? Aquela coisa meio... Então, a inteligência artificial, na hora de dublar, ela não deixou o sync da boca certinho. E como eu falei e como ficou minha voz meio oscilando, eu fiquei com um sotaque meio de russo. Tipo um indiano falando inglês, com aquele sotaque forte e tal. Mas não tem problema, eu poderia usar tranquilo. Por quê? Porque o recado está dado em inglês limpo, todo mundo vai entender tudo certinho. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou esse vídeo aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês ele em português. Olha só o que eu encontrei. Um super curso para você aprender a gravar com o seu smartphone de maneira profissional. Trabalhar, como eu falei, com o dinheiro. E aqui no fim. Para manter esse desconto de 50 dólares em cima desse preço aqui. Então, acabou de ver esse vídeo, vai aqui embaixo na descrição, clica nesse link. Beleza, aqui está em português. Gravei de improviso, nem fiz roteiro. Você pode fazer um roteiro e não esquecer de falar que o link para os 50 dólares de desconto que você conseguiu está na descrição do vídeo. É esse recado que você tem que dar. E aqui eu tenho o vídeo dublado. Olha o que eu encontrei. Um super curso para você aprender como gravar com o seu smartphone de maneira profissional. Não só gravar, mas também editar. Saber como competir. For each social network know how to work with the gimbal. Oh, in the description. I don't know how long they're going to keep this 50 dollar discount on this price here. Bom, vocês viram que eu pareço um russo falando inglês, mas isso é por causa da qualidade da minha imagem. A inteligência artificial não conseguiu detectar legal. Então, o Eleven Labs faz isso, ele vai dublar. Você não esquece de falar que o link está lá embaixo na descrição do vídeo. E não esquece de falar também assim, olha, Eu não sei até quando esse desconto vai ficar disponível e tal. Aquele lance, aquela sensação de urgência que ajuda também. E depois vai ficar em inglês se você tem o seu vídeo pronto para subir da maneira que a gente vai fazer. Eu já mostro para vocês. Bom, eu vou fazer aqui no Clipchamp o jeito mais fácil, que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai optar por fazer aquele jeito que eu falei, sem aparecer, baixando o vídeo pronto lá do produto já que é super bacana e colocando só a cartela com a chamada para o link que vai estar na descrição do vídeo com o seu desconto e botando um letreirozinho no meio. Eu tenho certeza que a maioria vai optar por isso, por isso que eu vou fazer essa versão aqui. Está aqui, criar novo vídeo. Vem aqui, cliquei. Bom, e aqui dentro do Clipchamp, você pode escolher o formato aqui, mas ele já apareceu aqui como formato 16x9, que é o que a gente vai usar horizontal, que é o formato que a gente usa no YouTube. Você vem aqui, importar mídia, a gente vai procurar o vídeo que a gente baixou lá do site dos caras. Está aqui, aquele vídeo que a gente baixou lá da página de vendas. E o que a gente vai precisar fazer? Vou aqui no maisinho, ele já vai aparecer aqui na timeline para a gente editar. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma cartela, essa cartela que vai lá no final com a nossa chamada para ação para o desconto. Onde a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aqui no Canva. O Canva, todo mundo conhece, é grátis, é super completo, tudo que você precisa dá para usar grátis. Então é super tranquilo, canva.com. Você vem aqui e vai colocar assim, YouTube capa. Por que YouTube capa? A gente tem já o formato, a capinha já tem o formato que a gente precisa para fazer essa cartela. A gente não vai precisar fazer capa de YouTube, vocês vão ver depois. Mas aqui a gente vai usar esse formato, que é o ideal, porque já tem a proporção que a gente precisa. Cliquei lá no capa, ele vai mostrar várias opções. A gente não vai precisar de nenhuma, porque a gente vai apagar tudo. Vai aparecer uma aqui, escolhi aleatoriamente. Vou botar ali para personalizar ela. Aí quando eu abrir aqui, você já pode sair apagando tudo que tem nessa opção. Vou apagar esse cara aqui, cliquei nele, apaguei, apaguei esse texto aqui, apaguei esse detalhe, apaguei esse aqui, esse aqui, isso aqui. Vou apagando tudo, apaguei isso aqui e apaguei o fundo. Está aqui branquinha do zero para a gente começar. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui em cores e vou colocar aqui vermelho. Está aqui o vermelhão, bacana, para chamar bastante atenção. E venho aqui e vou abrir uma caixa de texto. Está aqui a caixa de texto. Que texto que a gente vai colocar? Como eu falei, você não precisa saber inglês, porque eu vou deixar tudo assim, mastigadinho para você, num doc aqui embaixo na descrição, que é este doc aqui. Pegue o seu desconto aí, aqui são 50 dólares. O link está na descrição. Então essa é a chamada que a gente vai fazer. Pegue o seu desconto do produto tal com 50 dólares de desconto. Deixa eu tirar aqui. É isso. Aí é o seguinte, por que está em amarelo aqui nessas duas frases? Essa frase é a segunda, eu vou usar depois. Para que você possa usar em outros produtos. Então aqui você pode só trocar o nome do produto. E aqui, claro, se a oferta for diferente, você vai trocar também. E aqui embaixo você vai trocar também essa parte da frase. Você vai entender por quê. Nesse caso aqui, então, a gente vai pegar esse texto aqui. Vou voltar aqui no Canva. Cadê? Tá aqui. E vou selecionar e acrescentar. Agora eu só preciso arrumar aqui. Eu não gosto dessa fonte. Vou selecionar tudo e vou mudar a fonte para uma fonte mais básica, assim, que eu uso. Essa aqui, por exemplo. Eu também não gosto desse espaço grande entre as frases. Você vem aqui nessa setinha. Ó, espaço da linha aqui, ó. Entre linhas e vou deixar mais pertinho. Beleza. Eu posso até aumentar um pouco. Cor. Eu também acho que, para ter um destaque, ou a gente coloca branco ou a gente coloca amarelo. Eu prefiro colocar amarelo, porque eu acho que amarelo com vermelho fica legal. Eu uso muito nas minhas thumbs também. Então, eu venho aqui na cor e vou colocar um amarelo. Pronto, ó. Super destaque. A gente pode até colocar uma seta aqui, ó. Vem em elementos. Coloca uma seta. Deixa eu ver uma que seja legal para a gente colocar aqui. Essa aqui é pró, mas você pode usar. Tem várias aqui que não são do pró. Tá? Como eu assino, eu estou botando essa, mas você pode botar qualquer uma. Ó, aqui dá para mudar a cor. Eu vou mudar a cor do recheio dela aqui para amarelo. Deixo aqui mesmo um contorninho preto. Venho aqui nessa bolinha, giro ela. Deixo aqui ela a 90 graus. Tá bom. Pronto. Venho aqui, ó. Só para falar aqui. Está na descrição, né? Ajuda sim. E eu vou também dar um destaque aqui na oferta. Então eu venho aqui no elementos também. Retângulo. Ó, por exemplo, esse aqui. Vou fechar ele para ele cobrir só a parte dos 50 até o off. Ah, não vou deixar rosa. Essa cor aqui não está legal. Vou deixar preto. Aí você vem aqui, ó. Posição. Joga ele back. Joga ele para trás. Pronto. Aí gostou. Vem aqui, share. Vem aqui, download. PNG. Deixa PNG mesmo. E download. Pronto. Baixou. O que você vai fazer? Volta aqui no editor. Volta em Porta Mídia. Vê onde que está a cartela no computador. E sobe ela aqui. Subiu. Vem aqui, ó. E coloca ela no finalzinho aqui do vídeo. Deixa eu aumentar até aqui um pouco isso. Aqui, ó. Ele termina com uma cartela do produto. Está vendo? Aqui não é necessidade porque a gente já está falando dele na nossa cartela. Cortar esse pedacinho aqui. Vem na tesoura. Apago e junto novamente a nossa cartela aqui. Então, o Deva é a capa. Join our awesome community. I can't wait to see you there. O que falta? Falta a gente colocar um letreiro com essa chamada para ação aqui, mais ou menos no meio. O vídeo tem dois minutos. Vamos colocar aqui, mais ou menos em um minuto. A gente vem aqui, ó. Texto. Vou pegar esse aqui que é mais simples. Vou acrescentar aqui. Ele já está no lugar. Pronto. Aí, né? Vou selecionar ele, ó. Vem aqui em texto. Está vendo? Texto. E vou colar o quê? Vou colar aquele, aquela chamada para ação que a gente usou. Que é exatamente essa daqui. Copio e colo. Aí, deixa eu ver, ó. Eu vou diminuir um pouco o tamanho aqui. E para ficar com mais destaque, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Cor de fundo. Clico aqui e vou botar preto. Posso até colocar maior aqui, ó. O cara está vendo o vídeo. Aqui, falando da oferta. Então, a gente vem aqui, ó. Exportar. Vem aqui em 1080, que é Full HD. Que é a resolução para quem usa grátis. Mais do que ótima para a gente. Então, vem aqui, ó. Vídeo sem título. Vou colocar aqui. Oferta. 4. E ele vai renderizar e depois você baixa ele para a sua máquina. Qual que é o próximo passo agora? A gente já editou, a gente já baixou. A gente precisa divulgar este vídeo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o YouTube. Você vai criar um canal do zero. Se você tem um Gmail, você já tem um canal. É muito fácil. Mas, se você não sabe como criar um canal, aqui no card eu estou deixando um vídeo que eu fiz faz muito tempo mostrando como criar um canal do zero, até por celular. Agora, aqui eu tenho um canal de teste que já está aberto aqui. Que quando você estiver lá, entrar com o seu login novo, do seu canal novo, você vem aqui. Aqui vai estar YouTube Studio, que é esse nome aqui, YouTube Studio. Você vai clicar no YouTube Studio. Você vai cair aqui. Mesmo que você não esteja no YouTube Studio, vai aparecer isso aqui, criar. Então, você vem aqui, aperta criar e põe enviar vídeo. Aí, você seleciona aqui. Vou procurar onde está o vídeo. Então, está aqui, pumba. E vou subir o vídeo. Pronto. O vídeo já está subindo aqui. O título, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o nome do produto. Pode não. Deve colocar para ajudar no SEO, para ajudar que o algoritmo localize a gente, o nosso vídeo. Pronto. Vou botar, sei lá, um tracinho. Aqui, você pode colocar até do seu jeito. Eu vou pegar aqui para ser mais rápido. 50. Vou botar aqui só um. Reel. Já dá uma dica aqui que tem uma oferta. Aqui na descrição, a gente vai colocar o quê? Aí, sim, a gente vai colocar toda a oferta. Pegue aqui o seu desconto de 50% off. Eu vou tirar aqui o vídeo na descrição, na descrição do vídeo, porque a gente já está aqui, claro, na descrição. Aqui embaixo, você vai colocar o link de afiliado. Onde ele está? Está aqui. Lembra? Na Digestore. Está aqui o meu link de afiliado. O seu vai estar também. Você vai colocar o seu link, não o meu link, claro. Eu venho aqui, cliquei, ele já copiou o link e vou simplesmente colar. Por que ele está aparecendo aqui? Está pedindo para colocar a palavra-chave, ele está sugerindo. Não precisa. Aqui, a miniatura, que é a thumbnail, você também não vai precisar colocar. A hora que ele subir um pouco mais do vídeo, vão aparecer aqui cenas do vídeo. A gente escolhe uma cena. Por enquanto, ele está subindo, então não está aparecendo. Ele está processando o vídeo ainda. Aqui, um passo importantíssimo, importantíssimo para a gente. Selecionar. Está vendo aqui? Playlist. Você clica em selecionar. Você vai criar uma playlist. Vou apertar aqui. Criar uma playlist. Nova playlist. Qual que é o nome dessa playlist? Aí que está o detalhe. A gente vem aqui na nossa pastinha de texto, que vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou pegar aqui esse nome aqui, para esse produto. Por um outro, você vai fazer, como eu falei, você vai trocar aqui. How to, como você gravar ou filmar com smartphone, com celular. Então, essa é a frase que a gente vai usar. Então, aqui vem o título da nossa playlist. Aqui na descrição, você pode colocar alguma coisa desse tipo também. Pode até repetir o nome da playlist aqui. E vai criar. Concluído. Ele já processou um pouco do vídeo. Eu vou deixar essa mesma aqui, que ele sugeriu, para ser a nossa thumbnail. É uma ceninha do vídeo. O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui, abre uma outra aba de YouTube. A gente vem aqui e vai colar o nome da nossa playlist. Importante, o nome da nossa playlist. Por quê? Porque os vídeos que vão aparecer nessa pesquisa têm a ver com o nome da nossa playlist. Por isso, a gente tem ali palavras-chave que vão ajudar a gente, o algoritmo, a achar a gente. Então, está aqui. Esse aqui, How to Film. Aqui, em smartphones. Está tudo aqui. Esse aqui, um milhão e tal. Então, está aqui. A gente pode abrir esse vídeo aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar esses vídeos na sua playlist. E aqui, quando abrir o vídeo, meu computador está lento, porque está gravando tudo ao mesmo tempo aqui. Tela, voz e tudo. Então, você vem e vai aparecer aqui três pontinhos, aqui onde está essa bolinha. Você vai clicar. Ele vai dar a opção aqui, salvar. E vai mostrar para você aqui essas duas opções. Assistir mais tarde ou o nome da playlist aqui. How to Shoot. Venho aqui, seleciono ela e pronto. Ela já vai lá para a nossa playlist. Você faz isso com quatro, cinco vídeos. Como eu falei, é importante. Olha aqui, não é conteúdo para crianças. Aí, a gente vem aqui, finalmente, nas hashtags. Qual hashtag a gente vai colocar? A gente vai usar esse site aqui. Muita gente já conhece também, que é o rapidtags.io. E aqui, a gente vai colocar o nome da nossa playlist. Copia aqui, aperta aqui na lupa e ele vai gerar as hashtags, as palavras-chave que têm a ver com o nome da nossa playlist para a gente ranquear legal no algoritmo aí do YouTube. Vou copiar. Vou voltar aqui. Venho aqui na caixinha das tags e vou colar. Pronto. Está tudo aqui. Beleza. Aí eu venho aqui, próximo. Aqui você não vai precisar fazer nada. Nada. Aqui você pode programar para o vídeo, na hora que você acabar ele, subir dali. Põe cinco minutos, dez minutos, que é sempre bom. Eu vou colocar aqui agora, direto, só para poder o efeito aqui do tutorial. Então, vou voltar aqui, público já, direto. E venho aqui e vou. Está com R$46,50 aqui no SEO. Está bem legal. E pronto. A gente já vai ter o nosso vídeo público. Eu venho aqui em conteúdo. Está aqui o vídeo, está vendo? Certinho. A gente está aqui. A gente vem aqui em playlist. Está vendo aqui a playlist? Vamos dizer que o nosso vídeo estivesse aqui para baixo. Está vendo? Você tem lá cinco vídeos e o nosso vídeo está aqui embaixo. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui e segurar e subir aqui para o primeiro lugar. Só isso que você vai fazer para ficar em primeiro da sua lista aí na playlist. Como eu falei, cinco ou seis vídeos aí. Você coloca, fazendo essa pesquisa aqui, que vai ajudar bastante. Então, gente, é isso. Você tem essas duas formas de fazer. Não entendeu alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Volta o vídeo e comenta aqui também, se precisar e tal. Mas é uma coisa importante, falando em vídeo, falando em YouTube. Se você gosta dos vídeos do canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Acione lá o sininho das notificações. Gostou? Soca o dedo no like. Compartilha. Comenta aqui embaixo, porque todo esse rolê ajuda o canal a chegar mais longe. Mais pessoas terem oportunidade de testar métodos como esse. Quem sabe ganhar uma grana extra. E não deixe de tentar. Faz isso. Até o próximo vídeo.